Hello pessoas! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje eu vim gravar unboxing. Chegaram duas caixinhas na minha caixa postal. Elas chegaram no comecinho de março, mas eu peguei lá só agora, comecinho da semana. Uma já tem até ideia do que seja. Eu tenho informações do livro, mas não sei se na caixa tem algo mais. Seria essa daqui da editora Gente. Eu vou abrir, peraí, vamos abrir que eu vou começar a falar pra vocês do que se trata esse livro que eu estou muito ansiosa pra começar a ler. Descolei as fitas e vou abrir agora com vocês, pra gente ver o que tem aqui dentro. Opa, tem uma fita ainda. Vamos lá, vamos lá. Papel de seda. Ah, chegou. Oh, gente, que vivo! Peraí, eu vou mostrar pra vocês do jeito que veio. E tem mais, tem um chá, que delicioso, maravilhoso. Gente, eu amo esse chá. Veio marcadores de páginas, um adesivo também da editora, e o chá que eu já mostrei pra vocês. O livro com essa fita linda e maravilhosa. Bottom e uma cartinha que eu vou ler. Olá, Thaís. O que você faria para que o seu escritor favorito pudesse viver? Em Projeto Jenny Alston, você vai se aventurar com Rachel e Liam, Dois viajantes do futuro que chegam à antiga Londres com a missão de encontrar Jamie Alston. Para tudo! Ganhar a confiança dela e roubar o manuscrito inacabado. Meu Deus, pensa na situação. Será que eles vão conseguir deixar o passado intacto? É o que você sabe, quando você viaja ali no tempo, você não pode mexer, né, nas coisas que já aconteceram. Separamos um exemplar carinhosamente para você desse livro e esperamos que goste. Boa leitura, um abraço, equipe única e editora. Ai, já amei e quero muito começar a ler esse livro, gente. Eu já sabia do que se tratava, como eu falei. E pensa, pensa no livro. Imagina você viajar lá. Eu, que ainda estou super na vibe, romance de época. E tentar roubar o manuscrito da Jenny Alston. Ai, meu Deus, para tudo. Olha só isso daqui. Ih, que maravilha esse livro. Meu pai. Olha só, gente. Que edição caprichadona. Estou chocada? É muito lindo. Olha isso daqui. Meu Deus, já amei esse livro. O livro já me ganhou pela edição. Ah, e aqui atrás vem do jeito que eu falei que todas as editoras deviam aderir, que é o fato de você poder recortar o marcador de página, né? Você ter o marcador de página do livro que você está lendo para combinar, gente. Porque eu sou dessas que adora combinar marcador e livro. E aqui a gente tem mais fotografia, mas, assim, ilustração, na verdade, né? Amei. Amei mesmo, do fundo do coração. Obrigada, editora única. Eu vou começar a ler esse livro muito em breve. E eu venho contar para todo mundo aqui o que eu achei. Porque esse é aquele tipo de livro que você está cheia de expectativa, sabe? Aí chegou também mais outra caixinha. Veio da Luisa Berardi. Vamos lá, vamos descobrir o que que tem aqui. Gente, essa está pesada, muito pesada. Acho que o livro é bem grande. Vamos ver. Oh! É uma caixinha. Oh! Uma caixinha linda. Oh! Que lindo, meu Deus do céu. Amei já, olha. Que fofo. Vamos tirar esse plástico do olho. Nossa, muito carinhoso essa embalagem já no plástico bolha. Para não ter perigo de molhar, né? De estragar. Gente, que coisa linda. Se liga aí na minha caixa. Nossa, a cara da riqueza essa caixa. Esse daqui é dourado. Olha que lindo. Muito lindo. Gente, amei isso. Muito chique. Eu adoro caixas. Se eu pudesse, eu colecionava caixas. Tcharararã. 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 Olha o que que tem aqui. Vamos ver. Uma carta, um cartão, né? Muito lindo, muito chique. Nas montanhas do Marrocos. Seria um descuido apresentar essa caixa sem antes refletir sobre a possibilidade que a combinação dos termos descoberta, paixão, dedicação e cuidado pode trazer como consequência. É nesse cenário que se circunscreve nas montanhas do Marrocos. Livro que marca a estreia da Alagoana Luisa Berardi. Olha só o que vem nessa caixa. Veio um brinco lindo, maravilhoso. Veio também o que eu acredito que é um marcador de páginas. Muito lindo. Eu tenho uma caixinha com marcadores de páginas diferentão. Qualquer hora eu gravo pra vocês um vídeo mostrando, tá bom? E esse já vai pra caixinha dos diferentão. Aí aqui tem um cartão da Luisa. Dois marca páginas. E o livro. Tá no plástico. Gente, que kit mais lindo. Tô, tipo... Meu Deus, lisonjeada, viu Luisa? Muito obrigada. Luisa, como você é linda mulher. Pera aí, olha essa mulher aqui, gente. Olha só. Dá um zoom aí, produção. Mostra esse daí. Que olhos são esse, pelo amor de Deus? Já querem um pra mim também. Um par, né? Na verdade. Porque só um deles não dá. Eu estou muito curiosa pra saber do que se trata. Da Iba Terra Vitoriana. As Místicas Areias do Saara. Um romance sobre amor e liberdade. Quem tá lembrando aí da Jade, já levanta a mão, porque eu super lembrei, né? Luisa, estou muito, muito, muito agradecida mesmo por você e sua equipe ter pensado em enviar esse kit lindo, que tá arrasador, aqui pro Amiga da Leitora. Assim que eu ler este livro, eu venho trazer uma resenha em vídeo pra vocês saberem do que se trata melhor desse livro, tá? Mas eu também vou deixar a sinopse dele aqui no box de descrição desse vídeo. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de abrir caixinha junto comigo, dá um curtir aí nesse vídeo. Você vai me ajudar na divulgação dele, vai me ajudar a fazer o canal a crescer, o canal a ficar mais conhecido. E com esse curtizinho eu vou saber também que vocês gostam desse tipo de vídeo. E assim, eu vou, né, guardando as minhas expectativas pra abrir essas caixas junto com vocês, tá bom? Se essa é a sua primeira vez aqui no Amiga da Leitora, já se inscreve e ative as notificações pra você não perder nadinha. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!